Já avisei no trampo que segundo eu não vou Esquenta não, chefe, caiu no caô E se perguntaram diga, mas por favor não liga Que vou estar bem longe, distante dessa rotina E deixei off, que depois nós resolve Tô nem preocupado se hoje é que ninguém dorme Cê vale o que tem, já dizia o ditado E talvez me perdendo, quem sabe até me acho Vou dar um rolê em Brasília, visitar essas minas Se todas coubessem no carro comigo eu levaria Pra ver o sol nascer depois da noite de prazer Misturando tequila, uísque e naguilê E eu não tô nem preocupado Tô saindo sem rumo, na semana eu volto Que dessa vidinha fecha, já virei, fui só Sob esse céu azul, o sono depois é comum E na segunda tô voltando esse problema E se eu ficar desempregado, tá valendo o risco As mina tudo vai pra ser em casa É que eu não fico, dei Justa causa pros problema Os bibibi de monte Vida pacata não é pra mim, dos frevo eu sei a fonte Quer saber, eu já cansei desse dilema Sou mais assim, então que viva bagaceira Se quer saber pra onde eu vou, vou por aí Inventa qualquer coisa, se perguntarem por mim É que hoje tô pertencendo a essa vibe Fugir dessa mesmice, quem sabe acordar mais tarde Sei nem se vou dormir, do jeito que tá aqui Eu vou curtir, e foda-se se o chefe lá me demitir Caralho, caralho, o chefe tá ligando, abaixei, abaixei Silêncio, silêncio, silêncio Esparra não Alô? Pô bicho, atrasado de novo, tu tá onde? Onde eu tô? Se liga onde eu tô E eu não tô nem preocupado Tô saindo sem rumo, na semana eu volto Que dessa vidinha fecha, já virei, fui só Sob esse céu azul, o sono depois é comum E na segunda tô voltando sem problema Todo dia é dia, todo dia é frevo Porque segundo eu não trabalho mesmo Todo dia é dia, todo dia é frevo Porque segundo eu não trabalho mesmo E todo dia é dia, todo dia é frevo Porque segundo eu não trabalho mesmo Todo dia é dia, todo dia é frevo Porque segundo eu não trabalho mesmo As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer